Foi preso hoje no Rio o homem que ajudou na fuga do chefe do tráfico da Rocinha. No dia em que as Forças Armadas ocuparam a favela, o cantor MC Ticão... Muita guerra e muita conquista Tô na risca, só disciplina Bota a cara que nós troca a pica A vida é forte, graças a Deus o jogo virou Dividir, multiplicou, graças a Deus abençoou Nós tamo forte, sempre foi tudo por amor Graças a Deus o jogo virou, corre o pai abençoou O meu irmão eu guardo no peito, lembro do tempo de luta Sou menor puro, qualificada, que não tem espaço pra ajuda Pouco sorriso, sempre na postura Pouca ideia pra filha da puta Abandonei aquela fio da dura Matei no peito, mantive a conduta Deito 16 nós tá na pista Muita guerra e muita conquista Tô na risca, só disciplina Bota a cara que nós troca a pica A vida é forte, graças a Deus o jogo virou Dividir, multiplicou, graças a Deus abençoou Nós tamo forte, sempre foi tudo por amor Graças a Deus o jogo virou, corre o pai abençoou